Um jovem de 25 anos perdeu a vida num gravíssimo acidente na madrugada de sábado para domingo na PR-218, pertinho do Distrito da Maravilha. A motociclista, aliás, o motociclista bateu no poste. A causa do acidente será investigada pela polícia civil. No local, não havia indícios de envolvimento de outro veículo. O trecho onde o acidente fatal foi registrado é de pista simples e com faixas duplas contínuas, o que significa ultrapassagem proibida. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima, identificada como Alex César Cordeiro Dalbelo, de 25 anos, trafegava de moto sentido Maravilha e bateu contra um poste. O condutor da motocicleta deslocava-se aqui pela PR-218, no sentido Londrina, Patrimônio Maravilha. E aqui na altura do KM 195,900 metros, uma curva fechada em declive, o mesmo velho perdeu o controle da motocicleta, vindo a chocar-se com o poste de resistência aqui à margem direita no seu sentido de tráfego. Infelizmente, esse choque aqui ocasionou-se aqui a fatalidade do condutor. Devido ao horário aqui, é uma rodovia também com fluxo fraco nessa parte da manhã, não tivemos nenhuma pessoa que se apresentou como testemunha. Os moradores teriam ouvido o barulho da batida ainda pela madrugada. Na chegada do SAMU, na manhã de domingo, Alex já estava sem vida e com diversos ferimentos pelo corpo, os mais graves na região da cabeça. O pessoal que estava passando viu a moto caída, resolveu dar uma olhada no que estava acontecendo. Tem um código 4 ali também, perto do poste ali. Segundo informações deles, ouviram um barulho aí, três e pouco da manhã, mas ninguém veio ver o que era. Só agora, seis e meia aí, que conseguiram localizar ele. Estão todas na cabeça aí, lado direito da cabeça dele aí, está totalmente deformado e mais a perna direita também, tem uma fratura ali de fêmur também. Já está com rigidez já, a gente verificou ali, já está com rigidez. A velocidade máxima do local é de 40 quilômetros por hora. No entanto, o Instituto de Criminalística acredita que as características da pista tenham contribuído para o acidente. O capacete usado por Alex foi encontrado a poucos metros do corpo. A vítima veio a óbito na hora, haja vista as lesões que ela possuía na região da cabeça. Uma região, apesar de ser uma rodovia estadual, não é tão alta a velocidade aqui no trecho. É região de curva, seguida de reta. Então, possivelmente, esses fatores aí contribuíram para o acidente. Não havia nenhuma avaria no capacete, imagina se estaria fora. O corpo de Alex foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Agora, a Polícia Civil ficará responsável pelas investigações e vai apurar todas as circunstâncias do acidente.